Com a luz do dia, velha e famosa, com as ondas do mar Vem, com as cores feliz, sempre em toda a brisa E aí, e aí Vou passar a luz do meu pé, vou comprar, vou passar o meu pé Eu vou passar o meu pé, eu vou passar a luz, eu vou passar o meu pé Eu vou passar o meu pé, eu vou passar o meu pé Eu vou passar o meu pé, eu vou passar o meu pé Eu vou passar o meu pé, eu vou passar o meu pé 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 Música 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 Música